Pega essa fita, você sai de casa de manhãzinha só para buscar dois banquinhos para pôr na sua Kombi e olha o que acontece. Primeira vez que sai com a Kombi ela nem está pronta e já tem o que? Um perrengue? Estamos sem freio, quebrou o caninho que vai aqui no cilindro, mestre. Quem conheceu, cá estamos atrás do banco, vai começar a saga do banco dessa Kombi, vamos torcer para que esse banco dê certo, porque como a gente falou, eles não mandam foto, o banco ainda está instalado no carro, então é meio sorte, a gente vai ter que ir lá, a dona lá do lugar falou assim, ah você vem ver e vê se gosta, se gostar a gente tira. Então além de tudo a gente vai ter que esperar também retirar o banco do carro que está lá né, a tequilinha veio para dar um rolê junto, o Marzão não sentiu mais dor, só o Marzão, que banco que a gente vai comprar, por que tem que ser esse? Eu pesquisei o banco do HB20, vi que é o que o pessoal mais coloca na Kombi, é o que mais dá certo, vamos ver se esse vai dar certo, esse parece que é 2019, então acho que vai dar certo. É, e a gente precisa só dos bancos da frente né, que é o do passageiro e do motorista, eles vendem o jogo todo, 700 reais, mas a gente não vai trazer o banco traseiro, porque não vamos usar, não tem nem onde guardar né, fica mais uma tralha lá para o Regis da FII, e a gente só vai pegar os da frente mesmo, vamos ver se a gente consegue um descontinho né. Vamos ver. Vamos ver, vou mostrar o caminho aqui para vocês, que vai ser um lugar que a gente nunca passou com a Kombi, a gente nunca foi, aqui é o caminho que vai lá para Jericoapára, daqui a pouco a gente está pertinho lá do parque, nacional de Jericoapára. E a Kombi após muito tempo sem funcionar, ela está indo de boa. Mas essa está perfeita, só o freio né, que está meio... É, o freio está fundo, está duro, ele não volta, demora para voltar. Está demorando para voltar, mas é questão de uso né, o motor está excelente, quietinho, que bonitinho, está maravilhoso. Deixa eu mostrar um pouco do caminho aqui para vocês, que bonito que é aqui. Deixa eu mostrar um pouco do caminho aqui para vocês, que é isso, que é isso, que é isso, que é isso, que é isso. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sempre tem uma combina, um desmanche, né gente? Na verdade tem muita. E aqui é longe de onde a gente tá, mas valeu a pena, viu? Porque pelo menos a gente encontrou. Os bancos estão bem bonitos, são cinza, né? Como vocês viram eu queria preto, mas também dá pra ter tudo. Qualquer coisa a gente bota uma capa, mas o cinza tá bem bonito também. Misericórdia, esse cabelo. Misericórdia, esse cabelo. Corta isso, tá? Vou mostrar aqui pra vocês a combinha e ver se eu acho alguma coisa diferente pra mostrar pra vocês também. A gente tá precisando de um volante novo, ó. Perguntei pra eles se tinha um volante de combi e ele falou que é difícil. Mas tem um aqui, ó. Acho que nem é de combi. Esse volante já é de... Olha isso. Virou um depósito. Acho que esse volante não é original da combi, não. Tá todo estrupiado. Combinha. Vamos ver se a gente acha outra. Achei mais três combinhas aqui, ó. Esse aqui parece com a nossa, o teto alto. Não tem nenhuma corujinha. Combi nova, gente. Combi boa. Boa não, né? Combi nova. Não é tão velha, né? Geralmente a gente acha as mais antiguinhas. Ah, essa aqui é um pouco mais... Ah, essa é mais antiga. Ah, beijinha. Mais um volantezinho destruído. Ah, essa acho que é o modelo flip, né? Olha lá. Eu gosto desse modelo, hein? Que abre a porta daquele jeito, ó. Ela não é a porta de correr. É a portinha de abrir. Bom, tá brotando o combi aqui. Achei outra ali, já mostro. Olha isso. Pegar a combinha do zero, assim, uma carcaça e arrumar. Fazer o motor home de cada carcaça, assim. Aqui tem uma ambulância. Moto. Tem o que mais tem? Moto, 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 moto. Aqui o pessoal usa muito moto pra se locomover. É um dos meios mais práticos. É um dos meios mais práticos. Ou moto, ou quatro por quatro. E aqui tem outra. Essa também é mais antiga no teto alto, não. Essa é mais antiga que a nossa. Ah, da portinha de abrir também, ó. Virou depósito também de pneu essa. Mais uma ali, ó. Vamos lá. Como as mais antigas que a nossa, ó. E é só sair pra dar um rolezinho, que o mecânico já tem que entrar em ação. O que aconteceu agora? A barra já soltou de novo. Soltou a barra estabilizadora de novo. E estamos sem freio. E a barra estava presa bem... Estava com uma gambiarra que a gente fez lá no Maranhão. Nossa, ainda? É que a gente não estava andando também, né? Então não precisou mexer, né? Então é esse o barulho que está fazendo. Bom dia. E agora? Faz como? Não sei. Dá pra ir embora assim? Acho que tem que arrancar ela, mas uma culpa mais também é o freio. Está sem freio. Vazou óleo? Estou procurando aqui, mas não estou achando. Acho que não vazou, não. Acho que é só de uso. Estava sem uso. É, gente. Compre uma Kombi e não tenha mais paz. É mais ou menos isso. Pega essa fita. Você sai de casa, de manhãzinha, só pra buscar dois banquinhos pra pôr na sua Kombi e olha o que acontece. Primeira vez que sai com a Kombi, ela nem está pronta e já tem o quê? Um perrengue? Perrengue. Estamos sem freio, ó. Quebrou o caninho que vai aqui no cilindro, mestre. E traduza pra gente, para os leigos. É, quebrou o caninho do fluido aqui, ó. Ah, tá. Então não vai passar óleo. Não vai passar o fluido. Vazou o fluido e estamos sem freio. Estou tentando achar uma peça dessa aqui, um caninho desse novo, mas não estou conseguindo não. A gente tem aqui na sucata, só que eu não estou conseguindo arrancar lá da Kombi que está lá. Está muito duro. E nem sei se vou conseguir arrancar da nossa aqui também. Primeiro vou tentar arrancar da nossa pra ver se dá certo. E a gente já está parado aqui há mais de uma hora, né? É. Nesse sol, sem água. E tem a barra lá também que está quebrada. Desanima ou não? Desanima bastante. Mas é isso, gente. Tem que resolver para a gente poder ir embora e ver o que vai fazer da vida. Os bancos já estão aqui dentro da Kombi, né? A gente pegou esse do HB20. Olha que bonito. Ficou bem... Está bem bonito, está bem bom. Parece ser bem confortável, né? E quem diria que para vir pegar dois banquinhos para a nossa Kombi, a gente ia ficar nesse perrengue aqui. Olha, amorzão. Acabou de sair da... Tirou o uniforme de moribundo. Agora já teve que botar o uniforme de mecânico de novo. O que você resolveu aí para a gente? Ainda bem que não resolve, gente. Eu não consertei o freio porque eu não consegui a pecinha. Mesmo a gente estando aqui no desmanche, tem a Kombi lá, mas eu não consegui arrancar de jeito nenhum a peça do lado da Kombi. Parece que está soldado. Está muito duro. É muito duro, não saiu estrago a chave, não saiu. Aí o que eu fiz? Eu só isolei aqui o tubinho ali para não vazar mais fluido. Parece que tem pressão ali no freio. Vamos ver. Vamos tentar chegar. Bom, a estrada aqui não tem muito movimento, é tranquilo. A gente vai devagar. Porque já são 11h30. A gente saiu de casa, era 7h30 da manhã só para pegar um banco. A gente ainda ia passar no mercado, vamos abortar o mercado, comer o que tem em casa. Porque realmente as nossas energias se esgotaram. Parece que a gente esqueceu, né? Kombi sinônimo de perrengue. Ainda mais que eu vi parada há muito tempo. Parada há muito tempo. Estamos aqui então no sucatão do Ricardo. Nossa, agora eu puxei o R, né? Aí a estrada só Deus sabe para onde leva. A gente vai voltar por esse caminho que a gente fez. Detalhe que tem um areião ali, que a hora que a gente entrou, pegou uma areia. Aí a gente está na dúvida se volta pelo mesmo caminho. Só que o caminho é mais rápido. Não sei se o caminho mais rápido vai dar mais perrengue. Vamos arriscar. Já que a gente passou uma vez, vamos passar de novo. É. Em Santo Amaro foi assim, tá? Lembra? Santo Amaro do Maranhão. Eu gosto com emoção. Bora. Misericórdia. Santo Amaro não, barreirinhas. A gente passou, na volta não foi. Tequila também já dormiu, tirou um sono. Estou ansiosa para ir embora, né Tequila? Partiu. Estou ansiosa para ir embora, né Tequila? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Gente, olha, pelo vídeo talvez não pareça que aquele areião estava muito propício a atolar, mas a gente já vem de uns traumas, né? É, a gente passou um sufoquinho, né? Uma vez lá no Maranhão. Pois é, qualquer areinha a gente acha que a Kombi vai atolar, nossa! É, ela sambou assim, mas deu certo, não atolou. Conseguimos voltar a ações e salvos, o freio tá funcionando, tá? Só preciso agora realmente depois fazer uma revisão, mas pra voltar foi tranquilo, tá funcionando de boa. E é isso! Conseguiu dar um jeito. Vocês viram que estrada bonita? Lugar bonito, né? Apesar de agora tá toda essa secura, mas é muito bonita a paisagem aqui na Gijoca. O banco tá aqui já. E amanhã a gente começa já a instalação desses banquinhos aí. Isso aí, tem que dar uma boa limpada neles e a gente vai viajar com mais conforto aí por esse Brasilzão afora. É isso aí. Então, pessoal, nosso vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar aquele likezão pra gente, tá bom? Curte, comenta, compartilha. E se inscreve no canal se não for inscrito. Me leva. Viagem!